Olá para você que acompanha o Portal Norte de Notícias, o caminho da Covid-19 na região norte. O título parece ser de um filme, mas é o resultado de um estudo aprofundado, o mapa de contaminação do coronavírus na Amazônia. O documento feito pelo médico e doutorando Ricardo Parolini Schenkeberger, da Universidade de Oxford, no Reino Unido, afirma que o corona viajou de barco para inúmeras cidades, quase que ao mesmo tempo pelos rios da região. A pesquisa revela que, apesar da proibição de lanchas e barcos, as viagens clandestinas ocorreram sem controle ou fiscalização, causando milhares de mortes. Maiores informações sobre essa pesquisa você pode ter clicando no link abaixo. Eu sou Nailson Castro, do Portal Norte de Notícias.